O Bahia Motor foi conferir de perto as novidades das principais montadoras no Salão Internacional de Buenos Aires. Selma Moraes apresenta a partir de agora o que rolou na terra dos hermanos. Diga aí Selma. É isso aí Daiane, o Bahia Motor está em Buenos Aires. Nós estamos participando do Salão Internacional do Automóvel aqui da Argentina. E como você sabe o Bahia Motor vai fazer uma série de reportagens para mostrar quais são as novidades das montadoras para o mercado sul-americano. Para a Argentina especificamente e também para o Brasil. Nós vamos começar mostrando para vocês o que Marcos Brinha tem para mostrar para o baiano e para o brasileiro. O que é que a Peugeot está tendo de novidades aqui no Salão do Automóvel. É um prazer recebê-los aqui no nosso stand da marca Peugeot na Argentina. O que eu posso destacar é o 208. O 208 para eles é o grande lançamento para a gente, a gente já conhece. Que já é um sucesso lá no Brasil e com certeza vai ser aqui na Argentina também. Então esse é o 208, é o carro mais quente para cá no nosso stand da marca Peugeot na Argentina. Mas não é só isso. Então tem muita novidade chegando. Por exemplo, eu tenho aqui ao meu lado o RCZ que acabou de ser reestilizado. E que em breve a gente também vai importar lá para o Brasil. Então é um carro que nos interessa bastante. Que é um dos ícones da marca Peugeot. Que a gente vai trazer também para o Brasil. Temos o 208 GTI, que é uma versão apimentada como o baiano gosta, como o brasileiro gosta. Um carro com 200 cavalos de potência, motor turbo. Ele faz 0 a 100 em 6.8 segundos. Então é realmente um foguetinho que começa a ser importado aqui no segundo semestre para a Argentina. E também está nos planos da Peugeot do Brasil para o ano que vem a gente importar essa versão quente do 208. Não é só isso. Aqui também tem muitas outras coisas. Tem o 4008 que é um SUV que aqui na Argentina vai começar a ser vendido também. Tem carro conceito. A gente tem o HX1 que é um carro híbrido. Tem 300 cavalos de potência. E ele tem uma particularidade. Ele tem um motor a combustão para as rodas dianteiras. E um motor elétrico para a traseira. Então você junta isso tudo e dá 300 cavalos de potência. Então é um carro que mostra muito a tendência da tecnologia para onde pode caminhar as novas formas de propulsão dos carros. E temos mais algo delicioso aqui no nosso stand que é a nova linha de scooters e bicicletas da marca Peugeot. Que vão ser produzidos aqui na Argentina. Então está tão ligado a história da marca Peugeot, as bicicletas e as motos e scooters. E aqui na Argentina vão passar a ser produzidas e comercializadas, mas aqui para o mercado local. Peugeot no Brasil, o primeiro semestre foi um período de preparação para a chegada do 208. E o 208 chegou em maio já com tudo. A gente já emplacou mais de 5.800 Peugeot 208. Então o carro é um sucesso. Está muito em linha com o plano da marca. Com toda a renovação que a gente teve do nosso portfólio de produtos. Com o 308, 408, 3008, nossos carros importados. E para o segundo semestre a gente vai continuar acelerando. Temos muitas novidades. A gente vai ter o 408 com uma nova caixa automática de 6 marchas. Que também vai estar no 308. Então a Peugeot tem muita novidade. Continua sua renovação lá no Brasil. O 2008 é uma das nossas grandes novidades. Que vai começar a ser produzido no final do ano que vem. Para ser comercializado lá no Brasil em 2015. O que é o 2008? O 2008 é um crossover. É um carro que mistura conceitos. Ele é um pouco de SUV, um pouco de monovolume. Mas sob a mesma plataforma do 208. Então é um carro que vai ser em breve nacional. E com certeza vale a pena esperar para conhecer esse super produto. Que começa a ser produzido só no final do ano que vem lá no Brasil. A Bahia é um mercado importantíssimo para a marca Peugeot. A gente tem encontrado cada vez mais clientes buscando os carros da marca. E com certeza no Nordeste é uma das capitais que mais tem abraçado a marca. E mais importantes na nossa estratégia de lançamentos. E mais importantes na nossa estratégia de lançamentos. E mais importantes na nossa estratégia de lançamentos.